Olá meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar um tutorial de make de carnaval. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o França Feliz, sou apaixonada por beleza, por moda, por viajar. E aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir esse vídeo se você já gostou do tema, compartilha com as amigas e não esquece de me seguir lá no Instagram. Tô sempre postando conteúdos incríveis e looks por lá, terminado? Então, bora começar o vídeo. Vamos começar a make já, mas vocês que não são nenhuma experta em maquiagem aqui, né? Vou fazer do meu jeitinho e espero que vocês gostem. Então vamos começar. Vou começar passando esse sérum da Kodaly, que é o Vinyl Perfect. Ele é em gotinhas assim. Eu vou passar um pouco pra hidratar a minha pele antes de começar a maquiagem. Então, já passei o hidratante e agora eu venho com um primer, que é esse The Silk Canvas da Tati. Eu já mostrei bastante ele pra vocês no Instagram. Ele é assim, uma pastinha. Aí a gente passa nos pontos que quer e depois espalha. Ele é muito, muito, muito bom. Eu gosto bastante dele. Você pode passar ele com pincel, né, pra espalhar. Vou passar com o dedo mesmo. Vou passar com o pincel aqui. Agora, pra gente fazer uma pele mais glow, eu vou vir com esse produto da Becca, que é o Shimmering Skin Perfector. Ele era... eu achei que ele era o iluminador quando eu comprei. Agora que eu descobri que ele é tipo um hidratante com brilho. Ele é tipo aquele da MAC, que é um hidratante, porque ele vai ficar com a pele mais brilhosinha. E agora eu vou vir com o meu Dewy Set, Setting Spray da Mastasia Beverly Hills. Vou esperar secar com esse ventiladorzinho aqui. Pronto, agora que está seco, eu vou vir com a minha base Backstage, da Dior. Minha cor é a 3WO, agora como estou branca, ela está um pouco escura pra mim. Mas não dá nada, é ela que vamos usar. E vou usar esse pincel Kabuki aqui da Mariana Sard, o K60. Nossa. Então eu vou aplicar aqui no rosto a base. Vai ficar um pouquinho escura, como eu falei pra vocês, mas depois a gente ajeita com o pó e com o corretivo. Lá embaixo, no pescoço. Não esquecer dessa parte, né? Olhando aqui pra baixo, eu espero que eu fique aqui, tá gente? Vocês estão vendo que é uma base que cobre bem, então. Pra mim não vai ser necessário aplicar mais uma camada, mas se vocês quiserem, vocês podem aplicar mais uma camadinha. Pra ficar a minha pele bem, é bocão mesmo. Tem um pouquinho base aplicada. Vou pegar a esponja aqui, como essa. Porque geralmente, quando o pincel tá um pouco sujo, ele fica meio com a marca do pincel no rosto, né? Então eu vou passar a esponja aqui pra dar uma uniformizada, pra ver se não tá tudo certo. E é isso aí. Agora, eu venho com o meu corretivo favorito do momento, que é o Infallible Full Wear da L'Oreal. Ele é bem grossinho e ele espalha bem. Então eu vou botar pouco produto pra não ficar demais. Vou colocar mais um pouco isso aqui. Vocês vão ver como ele rende bem. Dá pra buzar muito, porque ele rende muito. Vocês vão ver que como ele rende bastante. Eu gosto de vir aqui também, em cima do olho aqui, ó. Prontíssimo. Agora eu vou vir com o meu pó da Laura Mercier, que é o Lose Setting Powder na cor Translucent. Eu amo, amo, amo esse pó. Ele deixa a pele bem lisinha. Eu boto aqui no coisinha, bem com a esponja. E vou aplicando aqui onde a gente passou o corretivo pra selar bem o descoletivo. Além de passar ali, eu gosto de passar aqui no canto do nariz, que é um lugar onde geralmente sai o pó e o corretivo facilmente. Então aqui eu gosto de selar também, porque geralmente quando a gente come, né, sai um pouco. Aqui embaixo eu gosto de passar também. Na testa também, eu pego o restinho que sobrou aqui. Como o carnaval geralmente é muito calor, né, quanto mais selado o produto, melhor, porque daí ele não fica oleoso tão facilmente, ó, perto, né. Então deixa eu falar aqui também, onde tinha o corretivo e aqui também. E pronto. Agora a gente vai esperar esse aqui secar. A gente vai tirar. Agora vamos para o olho. Primeiro, eu acho que eu vou dar mais uma passadinha de corretivo nesse molhinho aqui, pra pegar bem essa sombra. As queridas vão dar sombra bem impactante, né. Eu vou pegar um pouquinho com o dedo aqui. Vou pegar assim e vou espalhar aqui. Então a gente vai começar com a paleta Smoke Obsessions da Huda Beauty. Eu vou pegar essa cor aqui, pra fazer a base do nosso côncavo. Vamos lá. Vou pegar essa cor aqui, dar umas batidinhas. E vou passar aqui no côncavo. Só pra dar uma corzinha. Eu vou fazer um olho só e depois do outro eu volto pronto. Porque eu acho que não tem necessidade de fazer os dois aqui com vocês, né. Tá bom, né. Vou dar uma profundidade no nosso olho aqui. Agora eu vou vir com a paletinha da Zanf, que é a Vibe. E eu vou usar essa cor rosa aqui. Vou pegar o pincelzinho aqui. Vou pegar essa sombra aqui. Ó, a lotidinhazinha. E aí a gente vai começar o nosso olho aqui. Tem que ter paciência pra esfumar, porque é isso aí mesmo. Eu tava falando, tá comentando com a Alice esses dias. E antes eu não sabia nem o que que era isso, né. Eu usava o olho tudo com a água. O olho meio repartido, assim. Aqui uma cor, aqui uma cor, aqui uma cor. Não esfumava nada. Maravilhoso, né. Depois, se a gente precisar arrumar a escôncava, a gente volta. Agora eu vou vir com... Agora eu vou vir com a paletinha Neon da Huda Beauty. E vou pegar esse rosa maravilhoso. Que é esse aqui do canto. Ele é muito perfeito. Eu vou aplicar aqui embaixo. Em toda a pálpebra. Olha isso. Olha isso na sombra. Suter, inter, verga. Ultra Pigmentada. Eu amo essa sombra. São nossas paletinhas da Huda Beauty. É carnaval, então vamos de mais sombra, né. Agora a gente vai voltar aqui com a paleta da Zanf. Com a rosa aqui. E vai dar mais uma pintada aqui. Um côncavo. Vamos também. Vou pegar o corretivo de volta. Para a gente passar o glitter agora. Vou pegar um pouquinhozinho de nada. Porque vocês já sabem, né. Que ele pega bastante. Vou aplicar o corretivo aqui. Olha como já pegou bastante. Agora o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a paleta da Huda. E eu vou pegar, eu acho que, esse rosa aqui. Mais forte aqui embaixo. Vou aplicar com o dedo mesmo. Olha só. Que lindo. Agora eu vou pegar esse tom mais claro aqui. Para dar mais um pãozinho aqui. Agora eu vou pegar esse pincel de esfumar. Eu tenho esse coisinho aqui da esponja vai limpar de pincel e da Macrylan. Eu gosto bastante de limpar o pincel para não estirar as sombras. Eu vou pegar o rosa da Huda Beauty. Aqui. Um pouquinhozinho só de nada. Ele é bem implementado. Então eu vou passar um pouquinho. E passar aqui. Para esfumar. Vamos deixar essa marcação do brilho com a cor. Pronto. Agora a gente vai vir com o delineador branco. Que eu tenho é o Matte White da Dior. Dior é um on stage liner. Esse aqui é o meu cartão. Para fazer a voltinha aqui. Agora eu preciso de calma, né? Eu vou chegar bem perto aqui do espelho. Acho que dá até... Tá dando para enxergar aí, né? Prontinho o nosso olho aqui. Nosso delineado. Agora eu vou vir com a mesma paletinha da Zanf aqui. E vou pegar o tom de laranja. A gente vai pegar esse tom de laranja aqui. E a gente vai passar aqui embaixo do ovo. Tem que cuidar com essa paleta. Porque talvez você se acontasse com a caca, né? Como deu para ver ali. Aqui caiu sombra. Vamos ver. A gente arruma. Agora eu vou tirar aqui, né? Agora a gente vai vir com o tom amarelo. Dessa paleta da Zanf aqui. Vou pegar esse pincel aqui bem fininho. De delineado. E aí a gente vai aplicar aqui. Em cima do branco aqui. Tá bom? Eu poderia fazer somente com a sombra. Porém a sombra eu já testei. E ela não pigmenta bem essa amarela. Não sei porquê. Agora eu vou terminar o outro olho aqui. E volto para mostrar para vocês o restante do domingo. Voltando, né? Estou com o outro olho pronto aqui. Agora nós vamos vir com... Primeiro eu vou terminar a pele. Depois a gente termina o olho. Tá? Agora eu vou vir com a minha paletinha da Dior. Backstage Glow Face Palette. Ela tem uma dor de bronzer. E eu vou vir com esse tom aqui. Para fazer um contorninho aqui. Estou gostando bastante. Agora no verão fazer esse contorno mais com brilho mesmo. Agora a gente vai vir com o blush da Meloni. Esse é o Berry Amore 03. Vou vir com esse pincel aqui. De blush mesmo. E a gente vai aplicar aqui. Eu gosto de aplicar no nariz também. Então o que sobrou no pincel aqui. Eu venho aqui e aplico no nariz. Agora eu vou pegar o meu deus sete aqui da Anastasia. Vou molhar um pouco o pincel aqui. E vou vir com a minha paletinha da Dior. E vou pegar esse deluminador aqui. E vou passar aqui do lado. Pode arrasar no brilho. Porque carnaval sempre brilho, né? Então eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui no contorno do nariz. Aqui e aqui. E aqui deu. Tá bom, né? Vamos lá. Agora, vou vir com os meus apliques. Eu tenho esses aqui. De estral de bolinha. E tenho esses aqui. Pelo, ó. Os de bolinha a gente vai colocar. Você pode colocar em cima da sobrancelha. Né? Tem bastante gente usando assim. Você pode colocar também. Como eu já ensinei lá no Instagram. Que ainda não sei o que segue lá. Eu vou colocar aqui. Meio aquele côncavo em cima do olho. Então eu vou medir aqui. E aí eu vou ver. Ele é juntinho, tá? Então a gente vai medir aqui. Vai ver qual tanto que a gente precisa tirar. Eu acho que eu preciso tirar dois aqui desse pedaço que eu peguei. Vou contar aqui no meu olho quantos estrais vão. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. A gente vai pegar ele aqui com todo o cuidado do mundo. Não precisa colocar cola, tá? Quer dizer, se você vai pro... Eu não vou colocar aqui, né? Porque eu só tô gravando pra vocês. Mas se fosse pra... Pra já sair pro carnaval. Teria que colocar, né? Então aí você vai ajeitando aqui. Ele já vem com cola. É uma colinha fraca, mas ele já vem com cola. Então está aí colado no nosso olho. E agora eu vou ver com as estrelas. E vou colocar aqui. Embaixo. Olha aí. Gente, eu amei. Eu amei vocês. Olha só. Coisa mais linda. Maravilha. Essas coisinhas aqui vocês encontram em atacado, em loja de aviamentos. Tem vários. Vários lugares. Esse aqui, por exemplo, foi R$7,90. Mas esse aqui eu acho que foi R$13 e pouco. Então é baratinho. Vem bastante, né? Porque eu tinha comprado pra ele no carnaval do ano passado. Dá pra colocar em roupa também e tal. Dá pra fazer várias combinações. Agora eu vou colocar aqui no outro olho. Ó. Vocês estão vendo ali que tem que colocar cola mesmo. Porque senão ele não vai parar. Eu fiz oito nesse aqui pra ver se ficava melhor. Coito e tirei um desse outro lado aqui que tava incomodado parando. Daí vem tipo que tava na dobrinha do olho. Então eu andei. Por isso ele não tava... Mas agora deu certo. Olha que maravilhoso. Estou apaixonada. Agora então vamos continuar. Vou fazer minha sobrancelha com esse Goof Proof Brow Pencil da Benefit. Ele tem escovinha do lado e o lápis do outro. Eu gosto bastante desses aqui. Eu, inclusive, morro de medo de fazer aquelas definitivas. Porque a minha sobrancelha é muito pequenininha. Então eu gosto dela mais natural assim. Então eu prefiro só vindo aqui passar o lápis bem devagarinho. Não deixa tão forte. Esse aqui é bom porque ele é bem da cor da minha sobrancelha mesmo. Então eu nem aumento muito a sobrancelha. Eu só venho aonde tá falhada e vou preenchendo. E basicamente é isso aí mesmo. Vou prever bem aqui. Dou mais uma corvadinha aqui. E era isso. Essa aí está pronta. Agora eu vou vir com o meu Corvette. Vou dar uma corvadinha nos meus cílios aqui. Não vou usar cheio de postiço porque ultimamente eu não tenho usado. Mas vai do critério de vocês. Se quiserem usar os seus postiços, vocês podem usar, né? Tem que usar também, né? Porque no carnaval perde uns cílios, né? Mas eu como não sou muito fã, me agonio um pouco. Vou aplicar a máscara essa Damn Girl da Too Faced. Que é só que eu tenho usado no momento. Vocês já sabem disso. Gosto bastante dela. Pra mim só ela já... Acho que já é suficiente. Porque ela é bem gritona e ela deixa os cílios bem volumosos. Então eu não vejo necessidade. Até porque nessa maquiagem aqui eu acho que os cílios esconderiam uma brilhinha linda. Pronto. Também está bom, né? Tem que passar mais camadas. Pode passar também. Deu pra mim. Já é o suficiente. Agora a gente vai vir com o batom. Vou aplicar esse lip tint aqui da Dylop. Que é o Pink Lemonade Lip Tint Gel. É ele aqui na minha boca. Só pra dar uma corzinha. Pronto. E agora a gente vai vir com o Lip Strobe da Huda Beauty na cor Enchanting. Maravilhoso. Acho bem a cara do carnaval ali. Pode já aplicar aqui. Olha só. Ele é meio um fruta cor. Maravilhoso. 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 E é isso aí, gente. Essa é a nossa make de carnaval. Vocês gostaram? Agora a gente pode terminar com o dia 27 da Tássia. Pode dar uma... Pra durar essa make aqui, né? Porque a gente precisa que dure bastante essa make. E é isso. Olha só. Tô apaixonada. Achei que não ia dar certo, mas no final dá tudo certo, né? Estou apaixonada nessa make. Maravilhosa. O que vocês acharam? E ela é tão difícil de fazer assim, né? Porque eu com maquiagem difícil sou zero, né? Eu não faço maquiagem muito difícil, hein, não. Eu até tento, mas no final acaba dando alguma coisa errada. Mas essa aqui eu amei. Achei maravilhosa. As cores. Eu gostei bastante do laranja e do rosa com o amarelo. Ficou maravilhoso. O que vocês acharam? Contem aí pra mim. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um joinha pra fazer a divulgação. Inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Se vocês gostaram dessa maquiagem, compartilhem com as amigas. Compartilhem com o homem que vocês acham que vai gostar dessa make. Compartilhem aí pra ajudar a crescer o canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre postando várias dicas e looks incríveis por lá. Tá bom? Então é isso. Beijinhos no coração. E até a próxima. E bom carnaval. Tchau. Tchau.